Cucurinco Tutu Reggae é música, reggae é essência, reggae é plena consciência, reggae é música que nos revela que há uma bela vida a nossa espera. Não há não porque destruir o nosso pacto de paz, é hora de revitalizar o amor. Enfim, os nossos sonhos de criança vão se realizar, é hora de revitalizar o amor. Reggae é música, reggae é ritmo, e a paz alimenta o espírito. E nossos pés agora fortes, estão quebrando todos os espinhos, rompemos barreiras imorais. Atravessamos fronteiras mentais, é hora de revitalizar o amor. Eu olho pro mundo e vejo tudo perturbado, tudo isso foi profetizado, é hora de revitalizar o amor. O bom Deus já, amor, amor, Jesus Cristo, amor, amor. Nós temos mais que amar o amor, amar ao próximo, amor, 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 amor. Amor, 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 só o amor. Só o amor Amor, amor Amor, amor Só o amor Brliva ueva uero Brliva ueva uero Brliva ueva uero Brliva ueva uero Oh, oh, oh Coconango tutu Cocoringo tutu Coconango tutu Coconango tutu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto